Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o teu like e o teu comentário, que é o mais importante. Eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho, tá bem, meninas e meninos? Bem, gente, hoje eu vim tirar uma dúvida para vocês porque muitas pessoas têm me perguntado isso, principalmente porque saiu uma matéria alguns dias atrás em um jornal no Brasil falando que o Gugu era cidadão americano. Olha, gente, a quantidade de mentiras que realmente são inventadas a respeito do Gugu e eu vim esclarecer para vocês que o Gugu era proibido de fazer algo aqui nos Estados Unidos, que é simplesmente... Quando você entra nos Estados Unidos, você tem várias opções de visto. Por exemplo, no caso do Gugu, já foi dito pela própria família que ele tinha o visto de turista, que é o B2, e o de negócios, que é o B1. Esses dois vistos, normalmente, são para pessoas que fazem negócios nos Estados Unidos e ao mesmo tempo querem fazer também turismo. Só que quando você chega aqui nos Estados Unidos, na hora de passar pela imigração, você vai falar com a pessoa que está te atendendo ali se você está vindo a turismo ou se você está vindo a negócios, se você tiver aquele visto, o B2 e o B1, porque muitas pessoas também só têm o B2, que é o turismo. E no caso do Gugu, gente, ele sempre entrava nos Estados Unidos com o visto B2. Isso mesmo, que é o visto de turismo. Ele não entrava com o B1, porque se ele entrasse com o B1, é porque ele estaria entrando para fazer algum tipo de negócios aqui no país. Então, como ele sempre entrava com o visto B2, que é um visto de turismo, ele era proibido de trabalhar aqui nos Estados Unidos. Aí você deve estar se perguntando, Ronaldo, mas como que o Gugu tinha até casa aqui nos Estados Unidos? Porque quando ele comprou a casa, ele provavelmente deu entrada na casa usando o visto B2, que era o visto, aliás, o visto B1, que é o visto de negócios, onde ele pode realmente investir aqui nos Estados Unidos e comprar casas e fazer o que ele quiser. Mas quando ele entrava com o visto B2, que é o visto de turismo, realmente ele não podia trabalhar nos Estados Unidos e ele não podia exercer nenhuma função aqui. Ah, Ronaldo, mas ele não ia exercer nenhuma função aqui. Gente, ele poderia sim fazer, ter os seus negócios aqui, abrir suas empresas aqui, essa coisa toda. Então, como eu vi essa reportagem falando que ele era até cidadão americano, que é uma mentira absurda, nem a Rose e nem os filhos dele ainda são cidadãos americanos, porque a Rose, ela tem o green card, que é aquele step que você tem antes da cidadania americana. Mas como ela conseguiu? Foi por causa de um investimento de 500 mil dólares que o Gugu fez pra ela em um clube de futebol ali da Flórida, que é comandado quase que exclusivamente por brasileiros. Explicado, visto B2 é de turismo, não te dá direito a trabalhar nos Estados Unidos. Se você fazer alguma coisa que te dê dinheiro, te dê renda aqui, você já está fazendo algo ilegal no país. Se você quiser entrar para trabalhar, no caso, ter negócios, você tem que entrar com o visto B1, que normalmente são juntos, o B1 e o B2, e você fala na entrada ali na imigração, quando você chega, ou o que você quer fazer no país. Está esclarecido, gente? Não acreditem nessas mentiras que estão contando por aí, beleza? Se gostaram da informação, deixe like, comentário e também se inscreva no canal. E lá no Instagram, eu sou ronaldo-magnata, começa a me seguir lá, que eu vou te responder se você me enviar uma mensagem. Até o próximo vídeo.